Bombeiros do Núcleo Bandeirante, estamos prestando a homenagem ao Cabo Renato e a todos da Polícia Militar do Distrito Federal que cumprimos nossa missão até mesmo com o sacrifício da própria vida. Ao Cabo Renato, que Deus o tenha e a todos nós que estamos de serviço, que Deus nos abençoe. O Cabo Renato 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 O Cabo Renato